Pra ser vaqueiro tem que ser forte e valente Na vaquejada vai botar o boi no chão No rodeio vai montar em touro bravo Segura oito segundos se quiser ser campeão Pra ser vaqueiro tem que ser forte e valente Na vaquejada vai botar o boi no chão No rodeio vai montar em touro bravo Segura oito segundos se quiser ser campeão O nordestino já nasce com esse tom Hereditário pela sua tradição Montar cavalo pra ele é uma honra Discuta pegar de boi, segurar ele com a mão O nordestino já nasce com esse tom Hereditário pela sua tradição Montar cavalo pra ele é uma honra Discuta pegar de boi, segurar ele com a mão E-boi, e-boi Chega arrepia quando ouço esse som E-boi, e-boi Segura as pontas que lá vive aquele bom E-boi, e-boi Chega arrepia quando ouço esse som E-boi, e-boi Aqui na Bahia também teve aquele bom Pra ser vaqueiro tem que ser forte e valente Na vaquejada vai botar o boi no chão No rodeio vai montar em touro bravo Segura oito segundos se quiser ser campeão Pra ser vaqueiro tem que ser forte e valente Na vaquejada vai botar o boi no chão O rodeio vai botar em touro bravo Segura oito segundos se quiser ser campeão O nordestino já nasce com esse tom Hereditário pela sua tradição Montar cavalo pra ele é uma honra Discuta pegar de boi, segurar ele com a mão O nordestino já nasce com esse tom Hereditário pela sua tradição Montar cavalo pra ele é uma honra Discuta pegar de boi, segurar ele com a mão E-boi, e-boi Chega arrepia quando ouço esse som E-boi, e-boi Segura as pontas que lá vem vai queiro bom E-boi, e-boi Chega arrepia quando ouço esse som E-boi, e-boi Aqui na Bahia também teve aquele bom E-boi, e-boi Chega arrepia quando ouço esse som Meu relógio é de ouro, minha cela importada Meu chapéu é de couro, eu sou um bom camarada Sou vaqueiro valente, gosto de vaquejada Meu cavalo é ligeiro, eu gosto da mulherada Galopo, 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 meu cavalo é lasão Galopo, galopo, galopo com ele eu sou campeão Galopo, galopo, galopo com meu cavalo é lasão Galopo, galopo, galopo com ele eu sou campeão Vou levando a vida, com meu laço na mão, meu cavalo é ligeiro, melhor da região. Vou levando a vida, com meu laço na mão, meu cavalo é ligeiro, melhor da região. Calopo, 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 meu cavalo é lazão, calopo, 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 com ele eu sou campeão. Vou levando a vida, com meu laço na mão O meu cavalo é ligeiro, o melhor da região Vou levando a vida, com meu laço na mão O meu cavalo é ligeiro, o melhor da região Galopo, 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 galopo O meu cavalo é laçando Galopo, galopo, galopo Com ele é seu campeão Galopo, galopo, galopo Com ele é seu campeão Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Gê Tanta está voltando pra moer Gê Tanta está voltando pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Gê Tanta está voltando pra moer Gê Tanta está voltando pra quebrar A galera aqui Gê tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse bailão é Gê que vai tocar Gê Tanta no piseiro tá voltando pra quebrar Diz pra galera que Gê tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse bailão é Gê que vai tocar Gê Tanta no piseiro tá voltando pra quebrar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha fazer a galera balançar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha fazer a galera balançar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Gê Tanta está voltando pra moer Gê Tanta está voltando pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Gê Tanta está voltando pra moer Gê Tanta está voltando pra quebrar Diz pra galera que Gê tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse bailão é Gê que vai tocar Gê Tanta no piseiro tá voltando pra quebrar Diz pra galera que Gê tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Esse bailão é Gê que vai tocar Gê Tanta no piseiro tá voltando pra quebrar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha fazer a galera balançar Vamos fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha fazer a galera balançar Bate meu chapéu empoeirado Na fivela de entrada Hoje eu tô cowboy no marcito A bota de couro de avestruz Maredão e um arraio luxo O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Figa pra dentro, cerveja pra cima Se namorando não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa Minha mão é calejada E a minha voz é graça Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa Minha mão é calejada Minha mão é calejada E a minha voz é graça Na fivela de entrada Hoje eu tô cowboy no marcito A bota de couro de avestruz Maridão e um arraio luxo O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Figa pra dentro, cerveja pra cima Se namorando não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa Minha mão é calejada E a minha voz é graça Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa A pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa Minha mão é calejada E a minha voz é graça Prazer eu sou o cara Raparigueiro da rosa Sou filho de papai Sou neto de vovô Papai rei do café Vovô rei do gado Sou filho de papai Sou neto de vovô Papai rei do café Vovô rei do gado Eu tô bebendo, eu tô pagando Chega pra minha mesa Que o neto de vovô chegou Eu tô bebendo, eu tô pagando Chega pra minha mesa Que o neto de vovô chegou Considerado Bebo e go, 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 considerado Bebo e go, 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 considerado Bebo e go, 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 considerado Bebo e co-co-co-co Sou filho de papai, sou neto de vovô Papai rei do café, vovô rei do gado Sou filho de papai, sou neto de vovô Papai rei do café, vovô rei do gado Eu tô bebendo, eu tô pagando Chega pra minha mesa que o neto de vovô chegou Eu tô bebendo, eu tô pagando Chega pra minha mesa que o neto de vovô chegou Considerado, bebo e co-co-co-co Considerado, bebo e co-co-co-co Considerado, bebo e co-co-co-co Considerado, bebo e co-co-co-co Música Pega o meu arreio cigano, cinturão americano que eu vou usar Piscela com bordô e dourado, chapéu estilizado só já vai chegar Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar Não uso taca pro cavalo andar, uso só coração, simplesmente um olhar Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar Não uso taca pro cavalo andar, uso só coração, simplesmente um olhar Vejo uma morena bonita com blusinha de chita sensual a caminhar Chamo pra dançada o beijo provocando desejo em noite de lua Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar Não uso taca pro cavalo andar, uso só coração, simplesmente um olhar Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar Não uso taca pro cavalo andar, uso só coração, simplesmente um olhar Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar Não uso taca pro cavalo andar, uso só coração, simplesmente um olhar Vejo uma morena bonita com blusinha de chita sensual a caminhar Chamo pra dançada o beijo provocando desejo em noite de lua Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar Não uso taca pro cavalo andar, uso só coração, simplesmente um olhar Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar Não uso taca pro cavalo andar, uso só coração, simplesmente um olhar Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar A lua clareando a estrada, a estrela pra teada pra casa eu vou voltar Deito numa cama cheirosa, vou sonhar com a morena até o sol raia Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar Não uso taca pro cavalo andar, uso só coração, simplesmente um olhar Eu vou montar, mas não uso espora pra não maltratar Não uso taca pro cavalo andar, uso só coração, simplesmente um olhar Liguei, mas você não me atende, você está diferente Mas o que aconteceu, agora, o que é que eu faço da vida? Você é a saída, é o meu bem querer Me diz o que é que eu faço sem o seu amor A vida é cheia de surpresa e sim, meu amor Me diz o que é que eu faço sem o seu amor A vida é cheia de surpresa e sim, meu amor Meu amor, me liga, me liga, me liga, meu amor Estou de braços abertos como você deixou Me liga, me liga, me liga, meu amor Estou de braços abertos como você deixou Liguei Mas você não me atende Você está diferente Mas o que aconteceu, agora, o que é que eu faço da vida? Você é a saída Você é a saída É o meu bem querer Me diz o que é que eu faço sem o seu amor A vida é cheia de surpresa e sim, meu amor Me diz o que é que eu faço sem o seu amor A vida é cheia de surpresa e sim, meu amor Me liga, me liga, meu amor Me liga, me liga, me liga, meu amor Estou de braços abertos como você deixou Me liga, me liga, me liga, meu amor Estou de braços abertos como você deixou Me liga, me liga, me liga, meu amor Estou de braços abertos como você deixou Me liga, me liga, me liga, meu amor Estou de braços abertos como você deixou Me liga, me liga, me liga, meu amor Estou de braços abertos como você deixou Me liga, me liga, meu amor Você só me dá prazer, você só me dá amor Quando olho nos teus olhos Sinto a alegria de um beija-flor Me liga só buscando a luz O sol para aquecer o coração E eu sentindo o teu cheiro Ainda lá me dando a emoção Vem para cá, me dê a mão Vamos viver essa nova emoção Vem para cá, não se aveste não Amor e alegria é uma boa união Vem para cá, me dê a mão Vamos viver essa nova emoção Vem para cá, não se aveste não Amor e alegria é uma boa união A lua ao entardecer Chegando e prateando Chegando e prateando O largo aço que eu Chegando e prateando Amor e alegria é uma boa união Amor e alegria é uma boa união Quando olho nos teus olhos Sinto a alegria de um beija-flor Me liga só buscando a luz O sol para aquecer o coração E eu sentindo o teu cheiro Ainda lá me dando a emoção Vem para cá, me dê a mão Vamos viver essa nova emoção Vem para cá, não se aveste não Amor e alegria é uma boa união Vem para cá, me dê a mão Vamos viver essa nova emoção Vem para cá, não se aveste não Amor e alegria é uma boa união Amor e alegria é uma boa união Vem para cá, me dê a mão Vem para cá, me dê a mão Vamos viver essa nova emoção Vem para cá, não se aveste não Amor e alegria é uma boa união Vem para cá, me dê a mão Vamos viver essa nova emoção Vem para cá, não se aveste não Amor e alegria é uma boa união Música Quando você passa com seu namorado 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 Ficava em sua casa só na retaguarda Aguardando a sogra ir pro culto da igreja Depois de algum tempo já é segurança A gente dá milício nossa brincadeira Ficava em sua casa só na retaguarda Aguardando a sogra ir pro culto da igreja Depois de algum tempo já é segurança A gente dá milício nossa brincadeira Quem nunca teve um amor assim Pra aproveitar a fuga e fazer do escondido Todo mundo sabe que é mais gostoso Quando a gente sabe que é proibido Quem nunca teve um amor assim Pra aproveitar a fuga e fazer do escondido Todo mundo sabe que é mais gostoso Quando a gente sabe que é proibido Música É bem São João, que tu e Antônio começar a folia Vou fazer promessas e romarias Vai ganhar a noiva que sempre sonhei Vou armar altar E as banderolas vou pendurar Venha na fogueira eu vou arrumar Mas vem cá e vira pra te encantar De chapéu de palha vou te esperar De saia rodada você vai chegar De camisa nova fogos estourando É noite de luar De chapéu de palha vou te esperar De saia rodada você vai chegar De camisa nova fogos estourando É noite de luar Música É bem São João, que tu e Antônio começar a folia Vou fazer promessas e romarias Pra ganhar a noiva que sempre sonhei Vou armar altar E as banderolas vou pendurar Venha na fogueira eu vou arrumar Mas vem cá e vira pra te encantar E a noite inteira vou dançar Forró Com muita animação Preparo o pintão Vou fazer canjica cozinhar O milho é noite de São João E a noite inteira vou dançar forró Com muita animação Preparo o pintão Vou fazer canjica cozinhar O milho é noite de São João É bem São João E tu e Antônio começar a folia Vou fazer promessas e romarias Vai ganhar a noiva que sempre sonhei Vou armar o altar Minhas banderolas vou pendurar Minha navogueira eu vou arrumar Mas vem cá e vira pra te encantar De chapéu de palha vou te inspirar E sai a rodada você vai chegar De camisa nova fogos estourando É noite de luar De chapéu de palha vou te inspirar E sai a rodada você vai chegar De camisa nova fogos estourando É noite de luar É bem São João E tu e Antônio começar a folia Vou fazer promessas e romarias Vai ganhar a noiva que sempre sonhei Vou armar o altar Minhas banderolas vou pendurar Minha navogueira eu vou arrumar Fazer caipira pra te encantar E a noite inteira vou dançar forró Com muita animação Prepare o ventão Vou fazer canjica, cozinhar o milho É noite de São João E a noite inteira vou dançar forró Com muita animação Prepare o ventão Vou fazer canjica, cozinhar o milho É noite de São João E a noite inteira vou dançar forró E a noite inteira vou fazer canjica, cozinhar o milho